Sabador, que alegria receber você aqui, sua família, seus amigos, sejam bem-vindos. Avisa todo mundo, liga na TV Aparecida que nós estamos chegando. E hoje é um programa muito especial, hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, que é qualidade de vida, bem-estar, cuidados para homens e mulheres, tá? Então tenho certeza que você vai gostar muito, nós vamos falar de nutrição, vamos dar dicas nutricionais, substituição de alimentos, nós vamos falar de atividade física, como é que a gente incentiva essa prática, esse hábito, essa rotina, como é que o psicológico, o emocional, como é que a gente faz para controlar e não descontar na comida? Ai, tem tanto assunto bom, tenho certeza que você vai amar o nosso programa. E a minha reflexão para você, para a gente começar a nossa noite é a seguinte. Quando alguém me pergunta o que significa autoconhecimento, e isso vem de encontro aqui com o programa de hoje, as pessoas dizem, Amanda, o que significa autoconhecimento para você? Eu sempre lembro de uma frase que diz o seguinte, o que eu sei sobre mim eu controlo, o que eu não sei me controla. Autoconhecimento é saber mais sobre si mesmo, é o processo intenso e profundo de buscar ter mais consciência das nossas próprias escolhas, já que elas definem a nossa vida, sabe a decisão dos nossos caminhos, das nossas emoções, e a grande importância dessa busca é uma vida mais bem vivida, mais leve, mas ao mesmo tempo com mais firmeza. Então, seja o foco da sua própria vida, se conheça e assuma a direção do seu caminho, seja o piloto do seu avião. Bem-vindos. Pós-graduada em nutrição com foco em doenças crônica degenerativas, pelo Instituto de Pesquisa e Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. É pós-graduada em nutrição funcional e mestra em ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Muito bem-vinda. Ela é minha nutre, viu? Elaine Pada. Boa noite, Elaine. Você tá bem, minha querida? Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade. Olha, ela é psicóloga com 14 anos de experiência, especializada em comportamento cognitivo. Dedica hoje grande parte do seu conhecimento para promover o bem-estar e o crescimento pessoal, tudo aquilo que a gente precisa. Bem-vinda, Luana Couto. Olá, tudo bem? Boa noite, Luana. Boa noite, obrigada. Obrigada a você por estar aqui, minha querida. Obrigada. Vamos compartilhar muita coisa boa com essa mulherada, com os homens, com todo mundo. Ó, ela é educadora física há 12 anos, além de consultora fitness e especialista em treinamento feminino. Com programas e consultorias online, ela atende pessoas de todo mundo, somando mais de mil mulheres transformadas em 10 países. Ela é uma verdadeira inspiração pra gente, viu? Rafa Carandina, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Fique à vontade. Meninas, olha que time poderoso, hein? Delícia. Três mulheres lindas, né? Três mulheres com muita autoestima, com muito amor próprio. E eu já queria que essa fosse a nossa primeira pergunta e aí todas podem responder, porque é um bate-papo bem informal. Quando a gente fala de atividade física, a gente fala de nutrição, a gente fala de se cuidar, acima de tudo a gente fala de se amar, né? A Luana, que é a nossa psicóloga, você acha que esses assuntos todos derivam ou chegam na autoestima, no amor próprio, no quanto a gente se ama e se dedica pra gente? Sim, inclusive você falou agora de um ponto super importante, que é se conhecer. E conhecer tudo aquilo que está no nosso entorno e como nos atinge, né? Então, eu até brinco que quando eu começo qualquer processo terapêutico, independente de qual é a dor da pessoa, a intenção primeiro é fazer uma espécie de validação de como estão vários potinhos. Então, do autocuidado, do tempo de qualidade com a família, as relações sociais, o trabalho, a questão também do conhecimento, pra que a pessoa já possa fazer uma análise de como é que eles estão ali alimentados. É como se fosse aquele check-up do médico. Isso é importantíssimo, porque aí a pessoa até se dá conta de que alguma coisa de repente está ali pra trás e se autoestima, gente, o primeiro passo é olhar pra ela. Não dá pra tratar mais nada se você não começar a revisitar esse contato com você. Então, a gente está dizendo aqui que uma pessoa que não está com autoestima bacana, que não tem amor próprio, uma pessoa que de repente dentro da sua própria casa sofre humilhações, desrespeitos, ou uma pessoa que está num ambiente de trabalho também insano, né, está sofrendo, está com a saúde mental balançada, ela não vai seguir uma dieta bacana, não vai fazer uma atividade física, é a partir daí que tudo começa. Com certeza, e eu concordo com isso também. Até porque hoje a gente sabe o quanto a alimentação, ela contribui, inclusive, pra produção de neurotransmissores, pra fazer essa pessoa se sentir melhor. E eu acho que, de verdade, Amanda, tudo começa também com a escolha do que você coloca no seu prato, no seu dia a dia. Então, isso, esse autocuidado, a importância de você se amar e fazer o melhor pra você na nutrição também se aplica. Rafa, quando as mulheres, enfim, eu não sei se você trabalha só com mulheres ou homens também. O foco principal é mulheres. São mulheres, né? Quando elas chegam até você, você acha que, normalmente, elas já estão bem ou, às vezes, elas estão num processo de reconstrução, né, de quem elas eram, de quem elas são? E a maternidade, gente, que eu sempre brinco aqui, brinco não, é muito sério isso, que eu falo que é a grande atualização de identidade da mulher. Porque você tem um período que você tem que se respeitar. Nossa, o neném nasceu, tô ali amamentando, engordei, emagreci, ficou mole isso, ficou... Calma, né? Se permita esse tempo, mas volta e se reconstrói. A maioria das mulheres que me procuram, geralmente, estão naquela fase que ainda estão se encontrando. Elas não estão satisfeitas, não gostam do que estão olhando no espelho, se sentem com a autoestima baixa, porque é roupa que não serve, não conseguem usar um biquíni, né, porque não se sente bem. Então, atividade física também é muito importante por conta disso, porque libera os hormônios da endorfina, né, que são os hormônios do bem-estar, do prazer, então, assim, é importantíssimo. Ô, doutora Elaine, uma boa alimentação ajuda na ansiedade, na inquietude, na depressão, ajuda também na nossa saúde mental, né? Com certeza. Hoje tem vários alimentos que vão ajudar numa formação cerebral, já lá no início, lá na barriguinha da mamãe, que a gente já tá formando todo o cérebro do bebê, e ao longo da vida, a gente esquece que a gente precisa dar nutrientes pro nosso cérebro. Então, hoje, ômega 3, a fosfatidio colina, a fosfatidio serina, tudo isso precisa estar ali na nossa alimentação. Então, consumir alimentos que vão ajudar a melhorar esse potencial. Então, eu consigo prevenir depressão, eu consigo ajudar essa mulher a se sentir melhor. E você falou uma coisa muito importante, no pós-parto, geralmente, a mulher está muito incomodada com o corpo. Mas, a gente não pode deixar isso de lado, a gente já tem que começar a cuidar, pra de verdade, depois, ela poder ficar feliz com os resultados que ela vai ter. E você comentou aqui que, desde a gestação, é importante, né? A grávida ter uma alimentação... Eu fiz o meu acompanhamento com você, assim, a grávida já ter uma alimentação bacana, né? Já começar a pensar no feto, no filho que tá dentro dela. E o exemplo depois, né? Em casa. Nossa, isso é muito importante, Amanda. Porque, assim, nós sabemos que na gestação... Até brinco hoje, eu falo, nós somos o que nós comemos? Não. Nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Porque essa mulher impacta não só nesse bebê, mas na saúde das próximas gerações. Tem mais duas gerações pra frente que a mamãe vai impactar. Então, a gente chama a gestação de transgeracional. Olha a importância disso. Você tá formando tudo ali. E cada semana é crucial pra essa formação do bebê. Então, muito importante essa mãe já se cuidar na gestação. Fazer um pós-parto adequado, com carga alta de nutrientes, de vitaminas, minerais. Um bom funcionamento intestinal. Porque isso hoje eu tento deixar claro. Hoje ele é considerado o nosso primeiro cérebro. Então, ele precisa funcionar, porque toda absorção vai acontecer ali. Produção de neurotransmissor, serotonina também ali. E o exemplo que vai começar em casa. Porque se a gente não fizer isso adequadamente, de forma equilibrada com os nossos filhos, infelizmente, eles também não terão uma alimentação saudável. Como é que a gente melhora a seletividade alimentar de uma criança? Dando bons exemplos. Muitas vezes tentando ofertar alimentos que as mamães acabam desistindo já no início. Então, sabe aquela coisa de oferecer a cenoura agora e ela não gostou? Eu não dou mais. E aí eu começo, de repente, a restringir. E como que a criança muda, né? Eu vejo pela minha. Sei lá, às vezes eu ofereço, vai, você comentou a cenoura, a cenoura e ela, não, não quer. Aí você fala, não, não quer. Não, gente, mas daí eu ofereço, sei lá, um mês depois, ela aceita e gosta. É isso. E até com receitas diferentes. Então, depende que não gosta da cenourinha ralada, mas pode gostar do purêzinho de cenoura. Pode gostar, de repente, de um bolo de cenoura. E aí você vai, justamente, brincando com o paladar da criança. Você falou uma coisa muito importante. O paladar do adulto não muda? Da criança também. E por isso que a gente tem que testar 10, 12, 15 vezes de forma, né? Onde essa mãe não desista. E use a criatividade, use a criança. Depende com uma brincadeira, de uma forma lúdica, pra ela também participar desse processo junto com você. E é muito legal a gente introduzir a criança na cozinha. Eu sei porque eu tô aprendendo tudo isso agora, mãe de primeira viagem, mas eu tô bem nessa fase, né? Ela adora quando eu peço pra ela cortar. E aí eu já comprei as faquinhas plásticas. Tem uma que é bem de criança mesmo. Ela é de acinho, mas ela é de criança. Não corta, né? Não tem serra. Mas, assim, pra cortar bananinha. Aí ela organiza as frutas no potinho. O tomate. Então, assim, pra ela ir se sentindo parte disso, né? Nossa, isso é muito importante. E pode ter certeza que se a criança não consumiu, ou não gosta, ou tem até um preconceito sobre determinado alimento, ali ela vai provar com você. Ela se sente útil e ela participa de todo aquele processo. Ô, Rafa, isso vale pra atividade física? Levar a criança, de repente, pra academia junto? Às vezes, a academia é no prédio, né? A criança desce um pouquinho. Ou, sei lá, é uma aula de boxe, uma aula engraçada. Levar a criança pra ver a movimentação. Isso vale pra atividade física também? Com toda certeza. Eu tenho uma sobrinha de três anos de idade. E, assim, minha família toda é atleta, vamos dizer assim, né? Minha irmã é atleta de natação. Meu pai lutou boxe. Então, assim, a família inteira é miquidária, vamos dizer assim, né? E minha sobrinha vendo a gente treinar lá em casa, que a gente montou também um, tipo, um CTzinho, né? Ela vai, ela pega o pezinho. Aí a gente fala, mostra a bisnaguinha. Daí ela faz um muquizinho. Então, assim, tudo é um hábito, né? É o costume. Ela vê e ela se acaba espelhando, né? Então, ela vai criando esse gosto, vai pegando ele de pequenininha. Então, já faz natação. Às vezes, ela quer, tenta fazer, não é polichinela, faz flexão no chão, com a mãozinha. Já vai brincando e aprendendo, né? Aí minha irmã fala, quem você tá imitando? Ah, é a Petita, que ela me chama de Petita. Tô imitando a Petita. Que legal. Às vezes, ela vê vídeo que eu vou postando no Instagram, junto com a minha irmã. Aí ela vai querer reproduzir. Então, assim, tudo é, tudo é hábito. Ô, Luana, às vezes a gente convive em uma casa. Que não tem as regras que a gente gosta, né? Às vezes, você tá numa casa que, sei lá, seus pais comem super errado. E você entrou numa vibe de academia, de como é certo. Ou, às vezes, o filho, às vezes a mãe é super, né? E o filho, não, come errado, tá fora do peso. Enfim. Às vezes, o ambiente não te proporciona facilidades. Todo mundo em casa come errado, né? Você vê fritura, refrigerante, pulando na mesa. E só você ali tentando ser certa. E é difícil? Porque quando a tentação fica muito ali na tua cara o tempo inteiro, é muito difícil. Como é que a gente se organiza com isso tudo emocionalmente? Bom, acho que é importante considerar o seguinte, né? Ainda mais que eu trabalho com a terapia comportamental cognitiva. E ela considera o ambiente, os padrões de comportamentos e pensamentos, as emoções, tudo isso conectado com o que tá acontecendo no nosso corpo, né? Então, por exemplo, vocês falaram aqui sobre produção de vários hormônios neurotransmissores que são super importantes até pra dar mais ânimo, né? Então, uma vez que você acerta, você tem ali essa produção. Isso dá uma sensação de bem-estar. Tudo isso tá conectado. O ambiente é uma dessas partes. E aí, gente, é importante dizer o seguinte, mudar um comportamento ou estabelecer um novo padrão não é simples. Mas é importante que você defina ali quais são os seus validadores. Porque se você esperar realmente que o ambiente te dê esse reforço, é mais complicado, né? Ainda mais pra treinar. Você vai pra academia, começa super empolgado e o resultado, ele não é de curto prazo. Principalmente pra quem começa depois de uma certa idade, né? Por isso que essa questão aqui da criança, eu fiquei encantada, né? Com esse relato. Porque a criança já está inserida e ela não vai entrar pela dor. Ela vai começar já a identificar o que ela vai gostar mais. É o prazer. E ela vai ter atividade física como algo que faz parte da vida. Quanto antes, melhor. Menos trauma. Agora, quando você está mudando, uma dica super importante é estabeleça pequenas metas de execução. Então, por exemplo, olha, eu vou comer certo seis dias da semana e um dia eu vou acompanhar a minha família. Porque também, ainda mais aqui na questão da nutrição, né? Se a pessoa faz algo muito radical, eu mesma vivi isso, tá, gente? Eu engravidei na pandemia. Antes, eu tinha muito cuidado com o treino e com a alimentação. Quando eu engravidei, gente, eu engordei 35 quilos. Porque eu fui pra compulsão. Eu fui pra compulsão. Por quê? Eu não estava treinando. E aí eu falava assim, ah, então agora eu tenho que fazer mais refeições, hein? Comer carboidrato. Eu não sabia comer carboidrato direito. Antes, eu conseguia ter aquela disciplina. Soltei a coisa e entrei na compulsão. Então, é importante a gente negociar, inclusive, isso de, olha, então uma vez por semana eu posso, eu vou acompanhar a família. Porque aí você também não fica naquela coisa de culpa. Ou até mesmo você faz combinados com as pessoas. Falar assim, gente, uma vez por semana eu estou junto com vocês, nos outros eu estou em Nárnia. Mas aí, gente, aí vocês três podem opinar. Por exemplo, eu evito, então, sentar à mesa de segunda a sexta com a família. Se eles vão comer tudo errado, beber refrigerante, aquilo pode me dar uma vontade. Sei lá, se eu estou no início, principalmente, de um processo de reverter esse mindset. Eu acho que você vai ter que mudar o teu hábito de uma forma tranquila, gradativa. E você, muitas vezes, tem que querer fazer parte desse processo de mudança. Porque a gente fala comportamento, mudar comportamento não é algo fácil. Porque é a longo prazo. Mas o que a gente também, muitas vezes, deixa é de valorizar essas pequenas mudanças e essas pequenas conquistas. Por isso que eu também acho que traçar metas alcançáveis e possíveis também é uma ótima estratégia. E ir com muita sede ao pote, tirar tudo, fazer aquela dieta super agressiva, não vai gerar um bom resultado porque você não vai conseguir manter. E muitas vezes isso gera o quê? Uma frustração. Porque você começa e depois você não consegue fazer. E você fala, puxa, mais uma vez eu fracassei e não consegui. Então, hoje, o que a gente tenta fazer para os pacientes é encontrar uma solução dentro do ambiente dele. A gente pergunta e fala, olha, você quer mudar? O quanto você quer mudar? E o que realmente você quer fazer para chegar no teu resultado? E, a partir do momento que ele está engajado nisso, pode ter o refrigerante ali. Ele não vai tomar. Pode ser que ele tome no final de semana. Porque aí também é justo, né? E essa questão também, né? Imagina, então tem aqui os rituais da família. Todo mundo sentar a mesa e aí você fala assim, então não vou sentar. Isso gera mais uma dor. Porque ali, provavelmente, nessa mesa, né? Parece um castigo, né? Exatamente. Então, o ideal é que essa pessoa, por exemplo, possa estabelecer uma meta de execução. Olha, eu vou comer certo porque eu tenho que comer certo. Eu não vou comer porque está mais gostoso. Não vou tentar discutir com ninguém que eu estou mais certo. Não vou. Mas, e aqui, eu vou aproveitar essa contemplação. E, inclusive, isso começa a educar a família como um todo para respeitar as diferenças, respeitar os momentos, as transformações de cada um. Isso amadurece também a relação, né? Então, é legal que você também não vai gerar. Porque, olha só, você faz um monte de rompimento, né? Aí você vira realmente aquela pessoa que não consegue mais se integrar. Então, combinando esses pequenos avanços, que é de execução. Eu tenho até um relato legal para falar, que eu me emociono. Gente, quando eu tenho 40, com 32 anos, eu via que eu não progredi em nada em relação a treino. Nada. E aí, um dia, e para mim é muito desafiador, sabe? E aí, um dia eu falei assim, agora vai ser como remédio. Eu vou treinar porque eu preciso cuidar de mim. Eu mudei a meta. Não tinha mais meta de peso. Até porque, né? A gente começa a treinar, o peso aumenta por causa da massa magra. Exatamente. A gente vai sentindo, às vezes, muito mais na roupa. Então, eu falei assim, agora o meu combinado é não me trair mais. E isso me ajudou muito. Só que aí eu fui para um outro extremo, que foi, por exemplo, de fazer uma dieta que eu quase que ignorava o carboidrato e eu treinava. Então, eu tinha ali vários, inclusive, até repertórios, padrões. Então, olha, eu vou treinar, então eu sei que eu treinei, eu não posso comer errado. Na hora que veio a pandemia, eu estava grávida, gente. Em fevereiro, eu descobri que eu estava grávida. Comecinho de março e já começou o lockdown, né? E daí, o médico falou assim, Luana, você não pode deixar de comer carboidrato. Você tem que comer mais vezes ao dia, eu não dei conta, né? E foi, assim, também muito complicado para mim. Porque eu tinha um medo, eu falava assim, meu Deus do céu, então eu me perdi como mulher, né? Assim, eu joguei tudo para o buraco abaixo, sabe? E esse processo de não perder para mim me salvou, sabe? Inclusive, gente, quando eu tive a minha filha, eu tenho até fotos que, assim, eu estava com 96 quilos e eu fui treinar, minha filha estava bebezinha. E aí, na hora que eu ia, ela começava a chorar. Aí eu falava assim, mamãe feliz, criança feliz. Eu não vou colocar essa conta na minha filha. Eu escolhi comer errado, eu fiz tudo errado e agora eu vou treinar por mim. Na hora que eu voltava, que eu ia treinar, eu tinha um sentimento, assim, de que eu estava voltando para a Luana, sabe? Então, foi muito importante para mim e até o fato de eu ter treinado antes me ajudou também em sete meses já a mudar o cenário que eu estava, né? Eu acho que a grande chave, o segredo é ter equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. Você precisa ter uma meta, né? O seu objetivo muito bem claro para você conseguir seguir aquilo. Para quando tiver esses eventos em família. Eu, como atleta, é difícil. Eu passo isso várias vezes. Essa tua vida deve ser uma privação. Ela é atleta de fisiculturismo, né? Então, ela tem, além dela ajudar outras pessoas, ela tem uma coisa própria muito grande, né? Um treinamento exaustivo, eu imagino. E é assim, é dieta de segunda a segunda, as 24 horas do dia. Então, assim, no começo, é igual elas comentaram. Eu tinha muita dificuldade porque eu tinha isso como uma dor. Eu ia, nunca deixei de sair, ia para barzinho, levava minha marmita. Meu namorado, na época, queria morrer de vergonha porque eu pegava minha marmita, colocava em cima da mesa e comia. Aí ele falou, pô, aqui não é lugar. Eu falei, mas eu preciso comer? Ele falou, vamos no carro. Então, assim, eu sempre levava em balada, colocava o whey num saquinho dentro da bolsa. Era lindo chegar e o segurança abria a bolsa e vê o saquinho, né? De pó, pegava e falava, o que é isso? Eu falei, é o whey, se você quiser experimentar, né? Aí você põe na água e ficava tomando isso na balada. Comprava garrafinha. Olha que boa ideia, Lai. É, gente, é assim, né? Mas isso porque eu sou atleta. Pessoas comuns, né? Que estão buscando só uma qualidade de vida, um emagrecimento e tal. Não precisa ser nesse nível tão... Mas, por exemplo, encontros com a família. Muitas vezes eu sentava, ou eu comia antes pra participar e não ficar passando vontade. Ou, senão, eu levava a minha comida e comia com a galera, mas comia o meu. Mas, no começo, a família ficava em cima. Falava, pô, você é chata, vó. Mas come só um negocinho desse, não tem problema. Principalmente vó, que fica socando comida, né? Fala, não, mas come, é só um pouquinho, pega um pouquinho. E falava, não posso, não posso, não posso. Então, assim, tem que ter um pouco de jogo de cintura. Equilíbrio. Eu tinha uma refeição livre na semana. Então, dependendo, se eu sabia que tinha algum evento que eu queria muito comer, mas livre, aí eu deixava pra fazer a minha refeição livre nesse momento, né? Se não, tem que ter jogo de cintura. Tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Saber lidar com crítica, porque sempre vai ter. E é aquilo, tem que ter a sua meta, seu objetivo muito bem claro, senão você não vai conseguir. Certíssimo. Bora lá. Doutora Elaine Padoa, existe o dia do lixo? Olha só, eu não gosto dessa história de lixo, porque pra mim comida nunca vai ser lixo. Ah, é verdade. Ainda mais num país aonde a gente tem muitas pessoas que não tem o alimento básico no dia a dia pra consumir. Então, eu de verdade, eu falo pros meus pacientes que isso não existe. Claro que a gente pode ter uma refeição livre, né? Algumas refeições, se for o caso. Uma o dia inteiro livre. O dia todo complica, né? Começa com o pãozinho francês, vai pra uma feijoada e encerra com uma pizza e um risoto. E ainda vai ter um refrigerantezinho pra acompanhar, né? Um vinho o dia inteiro. Pois é, então aí que tá. Nós vamos fazer escolhas mais equilibradas, né? Eu sempre falo, se você quer fazer uma refeição livre, comece então comendo com qualidade nas outras refeições. E de repente vai lá comer sua pizzinha feliz. Porque não é, no caso, claro, da nossa atleta linda, maravilhosa, é um outro objetivo. É diferente, lógico, lógico. Mas vamos pensar pra vida de pessoas normais, que não tem toda essa pressão. Claro que o equilíbrio é importante, porque quando a gente pensa em alimentação, a gente tem que lembrar que a alimentação está atrelada à prevenção de doenças pro futuro. Então não dá pra gente sair comendo tudo que a gente quer. Mas muitas vezes eu tento ensinar os meus pacientes a comerem com qualidade. Por quê? Eu não gosto dessa dicotomia de alimento vilão e mocinho. Não existe isso. Na verdade, todo alimento vai ter o seu valor pro nosso organismo. Consumindo com equilíbrio, a gente pode sim ter qualidade de vida e saúde. E eu sempre também falo que o mais importante é você ter uma alimentação o mais natural possível. Quais são os alimentos que são ricos, joias pra estar na nossa mesa, que tem que estar na nossa mesa? Alimentos in natura. Infelizmente, a população deixou de consumir o que ela precisa consumir. Comida de verdade. É a fruta, é o vegetal, é a hortaliça. São os grãos pra poder fazer esse intestino funcionar. Comidinha de verdade, do dia a dia. Então, deixar um pouco essa coisa de produto industrializado, produto que tá ali na prateleira por muito tempo, que dura muito. Com certeza, ele tá lotado de conservante, corante, aroma artificial. Não é clean label. E isso pode, sim, trazer malefícios pra saúde quando é consumido a longo prazo. Então, a gente deixou... Amanda, é muito mais simples do que a gente imagina. É comer a comidinha trivial do dia a dia. Eu preciso de cor nesse prato. Quanto mais cor, mais vitaminas e minerais. E mais essa pessoa vai ter mais disposição e vai se sentir melhor. Ô, Rafa, a gente acabou de dizer que o seu caso, claro, é diferente. Ela é uma atleta de fisiculturismo, né? Ela tem que... Comentou agora a dieta de segunda a segunda. Mas, principalmente no teu início, como é que você driblava a tua vontade de comer um doce? Ou de comer uma comida mesmo, que você via as pessoas comendo numa reunião familiar, num churrasco, numa pizza, numa feijoada? Como é que você fazia? Vocês vão dar risada. Eu escovava o dente e bebia água. Não sei por quê. Não sei se é por causa do gostinho do hortelã. E aí, com a água, ficava com a boca geladinha e dava uma saciada. Chiclete zero açúcar era uma coisa que me salvava pra ficar mastigando alguma coisa. E, às vezes, não sempre, gelatina zero açúcar também. Eu já deixava pronto na geladeira, nas porçõezinhas, né? Você não dava uma fugidinha? Olha, teve uma vez, na preparação do meu primeiro campeonato. Eu tava fazendo com uma treinadora, né? E a minha dieta tava super restrita. Tipo assim, eu já tava sem carboidrato fazia dois meses. Tipo assim, foi loucura. Essa foi loucura. Já tava dois meses sem carboidrato. Era três horas de treino por dia. Tava, assim, surtando. Aí, eu estava em casa. Abri a geladeira pra pegar meu franguinho. A minha irmã tinha aberto uma latinha de leite condensado. Caixinha. E ela tinha usado só duas colheres. Ou seja, a caixinha tava inteira. Eu fiquei olhando praquilo. Falei, meu Deus. Fechei a geladeira, fui pro quarto. Fiquei com aquilo na cabeça. Voltei. Peguei uma colher de sopa. Coloquei o leite condensado. Comi. Falei, nossa, que delícia. Voltei pro quarto. E fiquei com aquilo. Aí, deu uma colherada, acabou, né? Aí, ferrou. Voltei pra lá. Falei, não vou comer isso puro. Aí, eu fui olhar. Tinha dois pães franceses. Duro. Duro. Tava duro. Se tacasse na parede, acho que rachava. Eu cortei, tipo, torrada. Peguei a caixinha de leite condensado, colocava no pão e comia. Comeu os dois. Na hora que eu terminei de comer, eu sentei no sofá e comecei a chorar. Chorar, mas de soluçar. Corri pro banheiro. Olha a neura. Tentei pôr pra fora. Porque bateu um sentimento de culpa. Que é aquilo que eu falei, que no começo eu fazia pela dor. Bateu um sentimento de culpa. Não consegui. Porque eu acho horrível, né? Não consegui. Eu chorava, chorava, chorava. Liguei pro meu namorado. Aí, ele atendeu. O que que foi? Eu chorando. E eu não conseguia falar. Ele não conseguia entender. Ele achava que tinha acontecido alguma coisa, né? Quando ele entendeu entre os soluços, que eu tinha comido um pão com leite condensado, ele falou, meu Deus, isso aí não é nada. Relaxa, não fica assim. Conversou, eu me acalmei, mas, meu, eu fiquei com aquilo na cabeça. É horrível. Aí, ele falou pra mim assim, porque eu nunca esqueço do que ele falou pra mim. É, porque eu ficava irritada, porque a falta de carboidrato faz isso. Deixa a gente irritada, cansada. É, o humor é o que mais pega. Então, eu dava patada em todo mundo que tava perto. E eles não tinham culpa. E o meu namorado, coitado, era quem tava mais próximo e era quem levava mais. E ele falou uma coisa que eu levo até hoje. Ele falou, por que você está competindo? Alguém está te obrigando? Eu fiquei quieta. Eu falei, não. Ele falou, você não está fazendo porque você quer? Eu falei, exatamente. Aquilo foi uma chave que virou. Aí, eu parei de fazer pela dor. Eu falei, não, eu estou fazendo porque eu quero me superar. Pelo amor, pelo teu gosto, pelo teu prazer. É, a gente tem que encontrar prazer, né? Mesmo que seja pra ter uma meta. Olha, eu vou malhar, querida, eu estou brincando, né? Eu falei assim, projeto Réveillon. Mas, assim, atividade física, vou voltar, vou fazer isso. Às vezes, você tem que colocar metas, mas metas prazerosas. Pela alegria, pelo amor, não pela dor. E alcançáveis. Não é porque eu estou com o meu triglicérides, o meu colesterol lá em cima. Não. É porque eu quero fazer uma viagem, eu quero ir pra um biquíni, eu já estou pensando num pacote de viagem. Sabe? Então, assim, isso, não é, Luana? Te cria estímulos positivos. E tem até uma dica que eu sempre falo, assim, que é, pense que é por você, pela sua melhor versão. É muito comum, né? Eu tenho pacientes, inclusive, que fizeram uma transição, assim, de hábitos, tanto de alimentação quanto de treino. E aí, eles têm, por exemplo, muito medo de voltar ao estágio anterior. E eu falo assim, olha, pode ficar tranquilo. Uma vez que você já estabeleceu essa consciência, você não volta nunca mais. Você consegue nunca mais treinar, né? Você não consegue, não consegue nunca mais comer de uma forma que você sabe, assim, que vai atropelar todos os conceitos que você já conhece. Não dá. E a melhor forma, principalmente para nós, mulheres, porque a gente tem uma generosidade conosco, né? Assim, de, olha, eu estou fazendo por mim, para a minha melhor versão. E aí, é como se você se olhasse no espelho, você pode ver uma ruga, você pode ver que tem alguma coisa diferente. Você vai falar assim, tá certo, o tempo passa para todo mundo, só que eu não estou perdendo para mim, eu não estou deixando de me cuidar. E isso tem uma questão, né? Tão importante, que até eu já estou migrando um pouquinho para um outro assunto, que, assim, às vezes a pessoa, ela abre mão de se olhar, sabe? Genuinamente. Às vezes a pessoa está até linda. Lindíssima, maravilhosa, um corpo lindo, né? Esse choque de realidade aí do seu namorado ajudou nisso, né? Que é assim, para quê? Tem que ser para você. Agora, Luana, a aceitação, me fala aqui, acho que é uma linha muito tênue, da pessoa, assim, se aceitar, né? Olha, eu tenho uma ruga mais, ou eu já estou envelhecendo, eu tenho um cabelo assim, né? Sei lá, a gente tem cabelo fino, por exemplo. Mas é cabelo fino, gente, ou você bota aplique, ou você se conforma com o seu cabelo fino. Mas existe uma aceitação que pode ser prejudicial? Tipo assim, uma coisa da pessoa dizer, nossa, eu estou bem acima do peso, mas, ah, vou tomar refrigerante mesmo, vou comer tudo que tenho direito, já estou mesmo acima, não quero ficar má, não vou me emprestar tudo isso. Eu não sei se a palavra é aceitação, mas é uma coisa dela se entregar aquilo, se abandonar. Exato. É a negligência, né? E essa chave para virar? Essa chave para virar é, muitas vezes, o exercício que eu dou para o paciente nessa etapa, é assim, olha, todos os dias você vai se olhar por dois minutos no espelho e vai fazer o inventário de quem você é. E esse olhar no espelho não é para se criticar, não é também para você falar, está tudo bem, não. Igual, por exemplo, recentemente a Jojo Todinho trouxe essa questão de, ela passou a se conscientizar de que era importante ela pensar na saúde. Então, embora ela seja uma mulher que se aceita e se ama, ela trouxe a pauta da saúde, porque ela entendeu isso. E fazer o inventário é exatamente você listar quem você é, olhar o que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso já traz uma tomada de consciência. E essa negligência, essa aceitação, ela se afasta dessa tomada de consciência. Então, a pessoa, por mais que ela fale assim, ah, prefiro minha cerveja do que vestir uma calça 42, ela abre mão, ela não quer mais se olhar, ela não quer mais ter que tocar naquele assunto. E quando você faz isso, ele desperta em você um processo que é assim, qual é a melhor versão que eu posso ter? Entra na estratégia de redução de danos. Então, por exemplo, eu sou mineira. Em Minas, gente, eu só fui saber o que é carboidrato aqui em São Paulo, eu me mudei em 2010. Porque lá a combinação é carboidrato com carboidrato, mais fritura, né? É assim, arroz, feijão, mais um legume, mas é sempre assim, macarrão lá é mistura. Eles chamam de mistura, não é um prato separado. Fome tudo junto, né? Arroz, macarrão, tudo junto. Então, você pode, inclusive, falar o seguinte, olha, eu tenho consciência do que é comer certo, eu vou fazer algumas escolhas, mas eu também não vou abandonar aquilo que faz parte da minha raiz, daquilo que eu gosto, né? Mas eu vou administrar e reduzir danos, fazer escolhas conscientes, né? Por isso que essa questão aí do dia do lixo, também concordo que não é tão legal. É você pensar assim, que escolha eu faço hoje? E se eu olhar para o todo, eu estou fazendo melhores escolhas ou estou deixando de escolher em algum momento? É, e a gente tem sempre que se escolher, né? Exato. Escolher o nosso bem. E até, eu penso a seguinte, se você teve a vontade de ir lá comer, no teu caso, que é atleta, talvez tenha outros pontos aí para serem levados em consideração. Mas eu sempre falo, você quer comer o docinho, vai lá e come feliz, saboreia aquilo com prazer. Porque você vai, muitas vezes, se sentir culpada depois e aquilo nem vai te fazer bem. Então, assim, coma, tente comer com atenção plena. Não, ele desenvolve uma bulimia, anuexia e tantas coisas. Exato, não precisa pegar o tablet inteiro e acabar com aquilo em dois minutos. Pega pedacinhos, vai lá, senta com calma, atenção plena no que você está fazendo. Sai daquele modo automático. Curte aquilo ali. Ô, doutora, aí eu tenho uma coisa que eu sempre, assim, gosto de fazer, é que hoje eu não moro mais sozinha na minha casa, né? Existe uma rede. Mas quando eu morava sozinha, eu nunca comprava, por exemplo, uma torta. Eu amo torta de limão, assim, é o meu doce preferido. Então, como me dava muita vontade, eu ia à padaria, sei lá, comprava um pedaço, comia com todo o amor do mundo e acabou. Matei minha vontade. Porque se eu levo uma torta deste tamanho para casa, eu vou comê-la inteira, mesmo morando sozinha. Até acabar, né? Até acabar. Eu estou deitada e estou pensando, meu Deus, ela está lá na geladeira. Vamos lá. Meu Deus, ela continua na geladeira. Então, assim, isso é uma dica valiosa também. Não tem em casa muita coisa que você sabe que você não pode. Eu não tenho refrigerante em casa. Então, as vezes, ai, que vontade. Não tem. Eu não vou sair comprar, não vou. Então, assim, você dificultar um pouco essas coisas que você sabe que não pode, é de grande valia. É bom também. Então, é isso. Você comer pontualmente não é o problema. Agora, exato, se tiver ali muito disponível, tem pessoas que, enquanto não finalizar aquilo, não vai sossegar. Ô, doutora, olha, segundo um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, o brasileiro deixará de comer feijão de forma regular até 2025. Quais malefícios podem desencadear na saúde do país a ausência deste grão? Bom, primeiro, o feijão, ele é uma fonte excelente de proteína vegetal. Então, ele complementa a nossa necessidade proteica, né? Porque aí eu tenho a proteína animal, as pessoas também, às vezes, não estão consumindo uma quantidade adequada de proteína animal. Então, o feijão seria aí um nutriente, um alimento muito importante para manter o consumo de proteína vegetal. Além disso, ele é uma ótima fonte de ferro não-M. O que é que significa? Eu preciso de vitamina C para ajudar nessa absorção, nessa biodisponibilidade. Mas o fato é que ele também vai ajudar na prevenção de doenças, como anemia, por exemplo, que é muito comum no Brasil. Mas se ele sair do nosso... Aí complicou, né? A gente substitui pelo quê? Aí a gente ou vai ter que continuar consumindo as proteínas ou usar outras leguminosas. Mas eu diria, na verdade, que o feijão, na minha opinião, ele é insubstituível. Porque o feijão, ele é um grão com fibras, que dá saciedade. Pode perceber, se faltar um feijãozinho na sua alimentação, vocês percebem que você não vai ficar saciada por tanto tempo. Doutora, mas se eu comer arroz, feijão... Vou agora, Luana, no interior também a gente é assim, quando vive no interior. Arroz, feijão, legume, uma carne. Tem coisa mais equilibrada que isso? Prato mais equilibradinho? Tem tudo ali. Você acha que tudo bem? Tudo, porque olha, o feijão complementa o arroz, tá? Eu tenho, por exemplo, aminoácido presente no feijão, que eu não tenho no arroz e vice-versa. Então, um complementa o outro. O legumes, a salada, as folhas escuras, principalmente, que são fontes do folato, que é um nutriente também muito importante. Tudo isso, cineticamente, funciona muito bem. Tanto que eu diria para vocês que eu acho a alimentação do brasileiro muito completa. Mas, claro, precisa consumir com equilíbrio. Muitas vezes, o que as pessoas fazem? Come muito mais carboidrato do que proteína. Então, hoje a gente tem feito uma distribuição melhor desses nutrientes. E quando a gente faz essa distribuição, tá tudo bem. Porque hoje é mito falar que arroz e feijão engorda. Depende de quando você vai consumir, qual que vai ser a frequência e como que você faz essa combinação no seu dia a dia. Entendi. Olha, Rafa Carandina, nossa consultora fitness. Helene Padua, nossa nutricionista. Luana Couto, nossa psicóloga. Rafa, para essa pessoa que está um tempo sem atividade física, né? Ou que, de repente, não teve esse hábito durante a sua vida, é uma pessoa mais velha e resolveu começar agora. Qual é a tua dica principal para essa pessoa criar a rotina, criar hábito? Não queira ir com muita sede ao pote. Porque tem gente que fala, não, nunca fez nada e que aí começa a ir todos os dias. Não vai conseguir manter porque não tem o hábito ainda. Então, eu sempre oriento, quando é aluna minha, né? Começa indo duas vezes na semana. Hora que você perceber que está indo bem, que está conseguindo manter essa frequência de duas vezes, aumenta para três. Mantém essas três vezes, depois aumenta para quatro e assim vai. É gradual, vai aos poucos. É a mesma coisa com a alimentação. Não adianta tirar tudo de uma vez. A pessoa quer emagrecer, a primeira coisa que ela faz é tirar tudo, né? Tira doce, tira carboidrato, vai tirando tudo. Não consegue manter. Então, é gradual. Com a atividade física, é a mesma coisa. É isso, é muito importante, né? E a gente vai pegando o jeito e vai se sentindo feliz, né? Você malha de manhã, depois que você acaba, você... Nossa, acabou, que maravilha. O dia fica diferente, você tem mais... Mais disposição. Mais disposição. Foco, produz mais depois que você treina. É interessante isso. Exatamente. Está mais concentrado. E a pessoa pode se perguntar também qual é um esporte preferido que ela goste. Às vezes ela faz, sei lá, um Muay Thai, um boxe, uma dança. Pode dançar, exatamente. Tem tantas coisas. Você vai caminhar num parque, se não gosta de academia. Musculação, é. Mas a musculação é importante depois dos 40, né? É o mais importante, né? Na minha opinião, é indispensável. É, a musculação é. Sabe que até na minha palestra, às vezes eu falo isso. Tem um momento que eu falo de honrar a sua história, de honrar você e de fazer por você o que ninguém pode fazer, né? E aí eu digo, não é que eu estou dizendo para você, ah, você tem que fazer atividade física, tem que ficar marombado. Não, você pode usar esse pensamento, pô, tem um filho, tem um netinho. Quando eu tiver 70, 80 anos, eu preciso levantar da minha cama e do meu sofá e ir com esse neto para a Disney ou para o shopping ou para um parque ou para o, sabe, para o Parque da Mônica. Eu preciso criar essas válvulas para isso me incentivar também. Então, não é para ficar marombada, sarada com 70 anos. É para você ter musculatura para você poder viver. Para ter autonomia, né? Para não ser daqueles idosos que precisam de uma cuidadora, que não conseguem sentar sozinha, levantar sozinha, não conseguem ir na feirinha, comprar as frutas, os legumes para o almoço. Não, isso é fundamental. Não tenha dúvida. Doutora Elaine, a gente foi para o intervalo e eu te pedi uma dica de cardápio. Café da manhã, lanchinho, almoço, jantar. Excelente. Assim, que seja fácil para os brasileiros e que dê para a gente se manter bem com isso. Nossa, excelente dica. Muito bom. Vamos começar o cafezinho da manhã. Café da manhã é muito importante, porque você passou um período longo de jejum. Então, eu preciso melhorar esse aporte, principalmente de proteína, logo cedo, para também dar saciedade. Então, eu gosto muito do ovo de manhã. Eu acho que o ovo é estratégico, é prático, é fácil, todo mundo tem acesso a ovos. Então, a gente pode, de repente, fazer de todas as formas. Falso frito, omelete, poché, mexidinho. E aí, você pode colocar lá um tomatinho, incrementar com alguma coisa que você queira, um próprio espinafre, que é uma excelente fonte também de outros nutrientes. Geralmente, esse ovinho, você pode combinar com uma bebida, da sua preferência, e até uma fruta. Eu, na verdade, não é que eu sou contra suco, mas eu peço para os meus pacientes evitarem, porque eu faço um pico de açúcar muito grande, né? Porque o suco, ele só vai ter frutose ali. Mesmo o verde? O verde vai ter menos fruta. Então, como eu vou colocar o mortalista na composição ali, no preparo do suco, pode ser uma estratégia, tá? Mas, geralmente, eu peço, consuma a fruta in natura e adicione fibra. Piscilion, os grãozinhos em geral, linhaça, quinoa, o que você quiser colocar ali. Até o próprio gergelim, porque hoje a população também precisa de cálcio, e o gergelim é uma fonte interessante de cálcio. Então, de repente, lá, um ovinho e uma fruta, com mais um combinho ali de um mix de fibra, atende a nossa necessidade. Lanchinho, se a pessoa tiver necessidade de fazer, ela pode colocar ali um iogurte, se ela, de repente, não tiver uma intolerância, porque esse iogurte também vai ser uma fonte de cálcio e de proteína. E aí, eu melhoro a distribuição de proteína ao longo do dia, porque, geralmente, os lanchinhos são o quê? Carboidrato. E hoje, o que a gente precisa fazer? Comer mais proteína e menos carboidrato, tá? Não retirar o carboidrato, mas fazer boas escolhas em relação ao carboidrato. Ou as oleaginosas, para quem gosta, também acho que é uma super estratégia. De 15 a 20 gramas, e aí eu posso fazer um mix de oleaginosas, que são o quê? As castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, baru, que é uma castanha muito legal também, amêndoas, as nozes, então também acho que fica bem interessante. Almoço, precisa ter todos os grupos alimentares, o carboidrato, a proteína, a proteína vegetal e as hortaliças. A minha dica é, eu tenho um livro que chamo que tem no prato do seu filho, eu falo a mesma coisa para os adultos. E eu também tenho agora o livro que tem no prato da grávida. Eu preciso de cor nesses pratos. Então, cadê os vegetais de verde claro, verde escuro, a laranja, alaranjado ali, que é uma fonte de beta-caroteno, a beterraba, por exemplo. Então, eu preciso de cor, quanto mais cor, melhor. E aí, todos esses grupos ali expostos, justamente para a gente poder consumir tudo que é necessário. E posso colocar o arroz e o feijão? Com certeza, deve. Eu, na verdade, como disse, acho a alimentação do brasileiro muito completa. Vai depender dessa quantidade de arroz com feijão ali, tá? É, que come pouco, né, gente? De equilíbrio. E aí, não sei se a tarde é um lanchinho. Aí, lanchinho da tarde, eu sempre gosto também de uma proteína. Então, de repente, entrar com queijinho, entrar com alguma coisa simples. Ou, de repente, quem tem mais tempo, fazer um lanchinho mais estruturado. Uma panquequinha de banana, por exemplo, com ovo, que é uma coisa simples. Vai com as crianças para a cozinha. Uma salada de fruta que você pode colocar ali um iogurte em cima também. Ou, de repente, um mixinho de fibras. Quer dizer, é tudo muito simples e prático, mas que vai nutrir o teu corpo. Tipo, jantar. Um bom caldo. Eu adoro indicar um caldo de legumes para os meus pacientes iniciarem o jantar com esse caldinho. Porque esse caldinho já dá saciedade. E um caldinho simples você pode fazer em casa, com temperinhos, com ervas aromáticas. Assim, bem palatável. E aí, de repente, você vai para uma proteína, uma salada e um carboidrato mais adequado. Que pode, de repente, ser lá uma abóbora cozida, uma abóbora assada, um purezinho de abóbora. E essa conversa aqui é bom comer um avocado antes de dormir, é verdade? O avocado é interessante em qualquer momento, porque ele vai ser uma ótima fonte de gordura, mona insaturada, similar à gordura do azeite. E ele melhora os nossos níveis de cortisol. Como as pessoas, em geral, têm altos níveis de cortisol, o cortisol é aquele hormônio do estresse, que acaba ajudando a gente a fazer aquela barriguinha que a gente não quer, aquele acúmulo de gordura. E, muitas vezes, o abacate pode ser uma estratégia para ajudar a modular os níveis de cortisol, além também de dar muita saciedade. Muito legal. Luana, as redes sociais, hoje, que está todo mundo lindo de filtro e a gente vai lá e bota a cintura onde não tem, arrebita o bombom que não é arrebitado. De que forma, na sua opinião, isso impacta a vida das pessoas? Acho que impacta na medida em que as pessoas começam a se comparar e começam a estabelecer padrões inatingíveis. E, mais uma vez, recai na questão da pessoa não se conhecer. Então, assim, não tem problema usar o filtro, não tem problema você pegar uma foto que você gosta muito e falar Ah, deixa eu dar uma ajudadinha. Não tem. O que é problemático é você se confundir com aquela versão. Ou que você comece a desenhar um mundo de fora muito diferente do seu. E, na realidade, a gente também tem que ter uma consciência que é a seguinte, né? Por exemplo, o Instagram é um lugar do bonito, né? Se a pessoa vai lá e posta o Facebook, ninguém gosta e não dá like. Mas tem outras redes, por exemplo, que as pessoas estão mostrando aquilo que não é tão legal, estão discutindo, debatendo, né? Então, tendo essa consciência, te ajuda a olhar o seguinte, olha, ninguém vai parar aqui para postar a parede que está com infiltração, entende? Então, está tudo certo. Deixa as pessoas também viverem ali, porque, às vezes, é um momento que ela quer registrar e mostrar, mas não é a realidade 100%. Essa consciência de si, a consciência da rede, porque o digital é um caminho sem volta, né? A gente não tem como mais falar assim, olha, então agora eu vou proibir, eu não uso, eu vou sair. Inclusive, é igual dieta. Eu vejo muita gente hoje falando assim, vou fazer o detox digital, sair da rede. E é o teu olhar. Você pode abrir o teu Instagram às sete da manhã e olhar, a sua amiga já está lá malhando. Mas já está malhando, que preguiça, Bloch. Ou você pode dizer, nossa, ela já está malhando, deixa eu acordar aí também. É o olhar também que você tem em cima do que você vê, né? E, no mínimo, é falar assim, que legal a jornada dela. Hoje, a minha jornada, inclusive, vamos pensar que não é o dia do treino, está tudo certo. Não vou me culpar. Esse diálogo da realidade, é igual a gente faz com os filhos, né? E fala assim, não, fica tranquila, olha, está tudo certo. Isso aqui cai mesmo, eu te ajudo. A gente tem que ter esse diálogo com a gente, senão a gente entra numa paranoia. E aí, de fato, entra num sofrimento. Luana, muito obrigada. Está aí o contato, luanacouto.psicóloga, Instagram, telefone dela. Querida, foi um prazer, uma honra te receber. Muito prazer, obrigada. Muito obrigada por partilhar sabedoria com a gente, boas dicas. Muito obrigada, viu? Obrigada. Rafa, queria sua consideração final também. O Instagram dela, arroba Rafa Carandina, está aí no vídeo para você. Queria sua consideração final, sua dica, né? Teu alô aí para a mulherada. Para todos, né? Mulheres e homens, para que a gente possa se cuidar mais. Se você ainda não está fazendo nenhuma atividade física, não precisa ser necessariamente musculação, faça alguma atividade que você goste, que você vai conseguir manter, que vai ter adesão. Não queira se enfiar de cabeça logo de cara, vai aos poucos para você conseguir criar a rotina que uma vez que você começa, aí deslancha e você não para mais. É verdade. Doutora Elane, muito obrigada. Sempre uma honra te receber, viu? Muito obrigada. Obrigada pelas dicas tão valiosas. Que delícia. Contato dela aí na tela para você, site, Instagram, tudo bonitinho. Sua consideração final, então. Bom, eu quero falar para todo mundo que está assistindo a gente aqui a importância de você valorizar as pequenas conquistas. Valorize essas pequenas mudanças. É um pouquinho mais de água que você toma, uma fruta mais que você coloca no seu cardápio. E uma disposição melhor que vai melhorando gradativamente. E tudo isso a gente vai comemorando e fazendo cada vez melhor. É 1% todos os dias para depois a gente ter uma soma melhor no final do ano. Então, não desanimem, valorize cada conquista e não se compare com ninguém. Porque cada um está aqui vivenciando o seu processo. E eu tenho certeza que quando a gente pensar desse jeito, a gente vai ficar muito orgulhoso dessas conquistas e vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. E viva de decisão e não de condição, né, gente? Isso é muito importante também. A gente decidir o que a gente quer e ir em busca e lutar pela gente, né? Ter esse amor próprio, esse autoconhecimento que eu abri o programa falando. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Muito obrigada a essas três mulheres lindas. Saúde, paz e alegrias para vocês sempre, viu? Beijo para você, que você tenha uma semana iluminada, próspera, feliz, cheia de saúde, você e sua família. Sábado que vem te encontro aqui, tá? Beijo, tchau, gente. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.